Oi pessoal, eu sou a Dani Savioli. Pra quem não viu a parte 1 desse vídeo, que é sobre o tanquinho, então eu vou deixar pra vocês aqui no cards, aqui em cima. Corre lá conferir, vocês vão gostar. A parte 2 desse vídeo é como que eu faço pra cuidar dos meus pincéis, pra manter ele sempre fechadinho, deixar as cerdas perfeitas pra que vocês possam pintar novamente, que ele fica com o aspecto de um pincel novo que veio de fábrica. Vamos comigo? Agora eu vou mostrar pra vocês a forma correta que eu recomendo pros meus clientes que compram aqui comigo. Porque tem muita queixa de alguns clientes que falam que o pincel abre muito rápido, o pincel não dura. Mas aí é o jeito da gente cuidar do pincel. Então eu vou mostrar pra vocês qual que é a maneira mais correta que eu dane, fui nesse tempo que eu tô pintando, que eu consigo guardar os meus pincéis de uma forma que ele não estraga tão rápido. Então, ó, todo o pincel que ele é reto, ou se ele é... Deixa eu pegar aqui um angular pra vocês verem. Ó, vou pegar esse aqui mesmo, meu. Angular, o reto, ou até mesmo um língua de gato, a gente tem que tirar a água deles, assim, ó, com os dedos. Você tira a água desse jeito. Se vocês repararem, ó, eu vou virar o pincelzinho. Olha como ele fica bem fininho. Então isso daqui, você tirou aquele excesso de água, e você pode guardar ele desse jeito num potinho. Aí quando você for reutilizar ele de novo, ele vai dar uma impressão de como se você estivesse com a goma que vem já de fábrica, então ele fica bem firminho. Isso faz com o quê? Esse movimento da gente apertar a serga com os dedos, fazendo esse movimento, você faz com que as sergas voltem pro mesmo lugar. Então elas se unem. Então elas ficam bem fechadinhas. E ao contrário que, infelizmente, muita gente faz, porque não tem a orientação correta do porquê. No começo, quando a gente, no início da nossa pintura, que a gente aprende, a gente faz isso aqui, ó. Limpou, terminei de pintar, eu faço isso, ó. Esse movimento de você esfregar o pincel em qualquer paninho, olha o que que acontece. Olha como o pincel fica. Ele abre toda a serga. E se você pegar desse jeito, colocar num potinho pra secar, ele não vai voltar mais pro lugar. Se você tem o hábito de manter secando dessa forma com o papel, você não tem mais um pincel fechado. Então quando você vai fazer um preenchimento, você não tem um pincel bom que fique bem retinho. Ele vai ficar daí com as marcas da serga. Então, ó, vou fazer de novo pra vocês. Vem no tanquinho, lavo. Não tem problema se você for embaixo da torneira, com aquela escovinha, não tem problema nenhum na hora de limpar. Só que na hora de você secar o pincel, você vai ver apenas com os dedos e você vai tirar o excesso da água. Pode apertar, tá? Ó, tirei. Olha como ele fica fechadinho. Se vocês fizerem dessa forma que eu tô explicando, vocês vão ter um material bom por muito mais tempo do que se você estivesse fazendo com o paninho tradicional. Isso ele serve pra qualquer pincel. Ó, o língua de gato é a mesma coisa. Se eu venho aqui, limpei, e venho aqui direto, ó. Esse movimento, gente, é o que a gente mais faz pra secar pincel, ó. Olha como o pincel fica. Então, se a gente vem aqui na água e com os dedos a gente tira o excesso de água, você tem o pincel fechado. Ele tem que ficar assim, fininho, pra que a gente, na próxima pintura, ele esteja um pincel como se fosse novinho, novinho. Você acabou de comprar, ó. Então, ele fica bem fechadinho e pode colocar ele pra secar desse jeito. No nosso tanquinho, ele tem vários furinhos. Ele é pra você poder colocar o pincel no lugar e aí você deixar ele secando. Mesmo que você esteja pintando, você pode deixar os pincéis dessa forma. Se você não... Ah, não gosto de usar essa lateral, prefiro deixar ele aqui fora da água, pode também. Então, você vem e deposita os seus pincéis na lateral. Então, eles vão manter sem correr o risco de amassar, sem estragar a certa, tá? Outra coisa também. É muito importante vocês não deixarem o pincel muito tempo dentro da água. A nossa virola, ela começa a sugar a água aqui. Então, ela entra, aqui dentro ela tem uma cola. E essa água vai fazer com que a cola fique molinha e a virola começa a ficar solta. É onde ela solta do cabo. Então, é muito importante vocês não deixarem o pincel muito tempo fora da água. Enquanto você está utilizando, não tem problema. Ah, não vou pintar mais? Tira, faz aquele... Eu vou mostrar para vocês como que a gente tira a água do redondo, tá? Então, você vai lá, limpa da forma correta, como eu expliquei. E aí, você vem e deixa seu pincelzinho em pé, ok? Então, só lembrando vocês que o pincel língua de gato, o reto e o angular, tiramos a água assim. O redondo e o filete, eu estou sem o meu filete aqui, que é o liner, tá? Eu não tenho ele aqui, mas é a mesma coisa que você faz com o redondo. Então, quando a gente for lavar... Lavei, parei de usar. Ó, lavei bem. Se eu vier aqui, tirar o excesso de água... Quando ele fica achatado... Ó, ele fica achatado e ele começa a abrir bem aqui nesse meio, dá para vocês perceberem. Então, isso faz com que um pincel que é redondo ou um liner, você precisa que ele fique bem formado a ponta, porque quando você for fazer um aquarelado, fazer um contorno, fazer uns cílios, a cerda começa a abrir, ela não fecha mais. Então, você não tem um resultado ideal para o teu trabalho. Então, como que a gente faz? Molha, lavou. Lembra que eu mostrei para vocês que tem esse cantinho? Ou você vem aqui, inclinado, encosta a cerda e vem girando para cima. Tirei o excesso de água. Ó, ele está bem redondo, ele não está achatado. E aí, eu venho, coloco em pé para secar. Ah, o meu... Vamos supor que você não tem tanquinho, você tem um outro recipiente que você lava pincel. Como que eu faço? Aí, nesse caso, como que eu faço se eu não tenho esse tipo de tanquinho? Lavei, eu uso a minha palma da mão. Então, ó, eu não vou apoiar assim e também não vou fazer assim. Eu venho aqui, giro e subo. Quando eu faço isso, ó, fica bem redondinho. Fica perfeito como se veio de fábrica. Aí, nesses casos, a gente tem os tubinhos. É que esse tubinho não é desse pincel, tá? Esse é de outro modelinho. Mas a gente tem o tubinho que é para fazer isso aqui, ó. Coloquei. Ah, já está pronto? Está lavadinho? Eu posso colocar aqui. Dani, não tenho canudo, não tenho esse tubinho, perdi, não tem problema. Pode ficar assim, desde que você mantenha em pé em algum lugar. Então, o redondo, o liner ou o filete, como vocês costumam dizer para aí, vocês secam, tiram água dessa forma. Foge de paninho, porque pano, ele tem atrito. Ele é áspero. Por mais que você pegue uma malha, qualquer paninho mais fino, vai fazer com que abra o pincel. Isso por quê? Pincel seco, você vai tirar a água dele aqui. Então, isso você está dando atrito, onde faz com que o pincel, dessa forma, você vai fazer com que a cerda se abra. Então, para isso, foge do paninho. Você vai usar o paninho, mas não para você secar o pincel. Ele é só para, às vezes, você vai abrir uma sombra, você vai tirar o excesso de água. Aí, você usa ele só para tirar um pouquinho. Nunca para vocês secarem o pincel. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês sobre o pincel, esses que a gente sempre fala que é o de cabo amarelo. Esses são pelos mais resistentes, eles são mais durinhos. Tem algumas pessoas que usam potinho de vidro e faz isso aqui, está vendo? Esse movimento de você bater, não sei se vocês conseguem visualizar, olha como ele abre. Está vendo? Ele até amassou o meu pincel. Gente, por mais que ele seja um pincel resistente, com uma cerda mais durinha, você também pode danificar o seu pincel. Ai, Dani, eu não tenho, não consigo comprar um tanquinho agora. Eu só posso usar um vidrinho. Pode, mas aí você faz assim, para frente e para trás. Nunca de batida. É para lá e para cá. Então, aqui, vocês vão perceber que o meu pincel fica bem certinho. Posso tirar a água também assim. Modelo ele e aí o meu pincel, olha, ele fica retinho. Vale também para o pituar? Vale. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço com o meu pituar. O pituar é esse aqui que todo mundo sabe. Eu, quando eu lavo, lavei. Eu estou com o meu paninho. Eu não gosto de fazer isso aqui, porque eu acho que eu vou forçar ele demais. Como que eu faço? Eu pego com o paninho e faço isso aqui, eu puxo. Porque aí o que eu consigo fazer? Também com que ele fique fechadinho. Se a gente pega do jeito que ele saiu da água e eu faço esse movimento aqui, Ah, porque ele é duro, ele vai aguentar. Olha como ele abre mais. Quando eu venho, que eu tirei ele da água, eu usei o paninho apenas para tirar o excesso de água, assim. Olha como ele já fecha. E com a mão você vem, ó, modelando. Olha a diferença que ele fica. Ele fica bem mais fechadinho. Então quando você vai fazer um extenso, um fundo, uma luz seca, seu pincel está bem redondinho, ele ainda não está tão aberto. Bom, então pessoal, essa é a dica que eu dou para vocês hoje de como vocês utilizam o tanquinho, quais são as funções deles e os pincéis, né, que é o mais importante de tudo para a gente conseguir ter um material de qualidade e que ele dure por mais tempo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje e até o próximo vídeo. Beijocas encantadas e coloridas. Tchau, tchau! 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 Tchau!